E chegou a hora do Coisas da Roça. O Nilson Prado Veiga, de Paranaguá, mandou fotos da produção de cacau e de maranha que ele tem no quintal de casa. O Nilson disse que ainda não sabe o que vai fazer com o cacau. Mas, olha Nilson, você já está em um bom caminho, viu? Mantendo o cultivo bonito. A Sirlene, de Paranavaí, enviou uma foto de um IP florido. Que lindo, Sirlene! A Marlene, de Londrina, mandou vídeos dos pássaros que a família dela alimenta no quintal de casa. Que legal! A Silvia, de Irati, mandou fotos do pequeno Pedro Luiz ajudando a família no plantio de feijão. Bacana, Silvia! É assim que se aprende, viu, Pedro? O Walter Lee, que mora no Jardim Santo André, em Londrina, mandou registros das abelhas, já está aí, que ele preserva no quintal de casa. Ele conta que faz isso por conta da importância das abelhas para a polinização das plantas. E que sem as abelhas não há flores ou alimentos. Isso mesmo, Walter Lee! Já o Marçal, que mora na Vila Santo Antônio, em Maringá, mandou registro de uma flor de gabiroba que ele tem no quintal. Obrigada, Marçal, pela participação. E o Marcos, de Curitiba, mandou fotos dele tomando um bom chimarrão. Ele disse que não pede o rique rural e que nos acompanha todos os domingos. Um abraço nosso, viu, Marcos? E para encerrar as participações de hoje, temos os vídeos do Renato Sminka, de Nova Cantu. São de vários jacuz se alimentando em um sítio da família. Bom, e hoje, gente, eu quero fazer um pedido especial para vocês. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. É verdade. Lá você vai ver aí todas as participações do Coisas da Roça. E eu convido a você mandar sua foto ou vídeo para a gente também. Anote aí o nosso WhatsApp, 44997065666. Estamos esperando a sua participação. Não fique de fora desse quadro não, que é muito legal. Só para lembrar, clica lá no sininho. No YouTube, para você receber sempre as nossas reportagens que aparecem aqui no RIC Rural. E aí Tchau.